Música Tá pensando o que? Se tá achando que eu sou chiclete Castiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Não vou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou no rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou no rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tá pensando o que? Se tá achando que eu sou chiclete Castiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou no rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou no rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar